É assim que a gente encerra mais essa edição do programa da comunidade Fica com muita música, samba na laje, obrigada gente Valeu, até a próxima gente, mas eu continuo aqui É coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off, só eu e você pedido em love, deixa em off Off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off Só eu e você pedido em love, aquele beijo deixa em off Aquele toque deixa em off, aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo, eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off Proibido, escondido em off, só eu e você pedido em love, deixa em off Off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off Só eu e você Bora vir aí, vai mudar Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que a gente não passa, só você e esteque Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Porque era noite e já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu amor, eu cheio E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que a gente não passa, só você e esteque Até parece que o amor não deu Porque era noite e já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Vai mudar, vai mudar Ai, desabou, me iludiu